Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos apresentar para vocês os 10 Beatos Brasileiros. Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome aqui nos comentários para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma bênção especial. Dito isso, vamos começar! Lindalva Justo de Oliveira Nasceu na cidade de Açú, no Rio Grande do Norte, em 1953. Ela foi uma religiosa da Ordem das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ela morreu em Salvador em abril de 1993 e foi proclamada Beata Mártir pela Igreja Católica em 2007. Albertina Berkenbrock Nasceu em Imaruí, em Santa Catarina, no ano de 1919. Onde também morreu em 1931, com apenas 12 anos de idade. Foi uma menina brasileira a quem são atribuídos milagres. Em 2007, ela foi declarada oficialmente Beata pela Igreja Católica. Padre Mariano Nasceu na Espanha, em 1905. Porém, aos 25 anos, veio para o Brasil, onde viveu até o dia de sua morte, em 1983. Ele foi um padre reconhecido por várias obras na Igreja Católica. E foi declarado Beata, em 2006. Padre Eustáquio Nasceu nos Países Baixos, em 3 de novembro de 1890. Aos 35 anos, chegou ao Brasil, onde fez um trabalho missionário em diversas cidades de Minas Gerais. Morrendo em Belo Horizonte, no dia 30 de agosto de 1943. Ele foi um presbítero da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. E da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento do Altar. Foi beatificado no ano de 2006. A irmã Bárbara Marx Ela nasceu em Viena, na Áustria, no dia 27 de junho de 1818. Mas, aos 30 anos, se mudou para o Brasil, onde ficou até o dia da sua morte, em 1873. Ela foi a religiosa responsável pela fundação da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Foi beatificada em 2010, numa cerimônia que aconteceu em Porto Alegre. Adílio da Ronque Nasceu no município de Dona Francisca, no Rio Grande do Sul, no dia 25 de outubro de 1908. Morreu em 1924, com apenas 15 anos de idade. Ele foi um coroinha e acólito. Foi proclamado beato no dia 21 de outubro de 2007. Padre Manuel Gomes Gonzalez Nasceu na Espanha, no dia 28 de maio de 1877. Se mudou ao Brasil em 1913, onde morreu no ano de 1924. Ele era um padre e foi beatificado no ano de 2007. Inha Xica Nasceu em São João del Rei, em Minas Gerais, em 1808. Morreu no ano de 1895. Ela foi uma leiga brasileira, considerada beata pela igreja, no ano de 2013. Já fizemos um vídeo contando a história da Inha Xica aqui no canal. Se você quiser conferir, é só clicar no card, que está aparecendo no canto superior direito da sua tela. Basta você clicar e será redirecionado ao vídeo. Padre Victor Nasceu na cidade de Campanha, em Minas Gerais, no ano de 1827. Morreu em Três Pontas, também em Minas Gerais, no ano de 1905. Ele foi um sacerdote da igreja católica, que viveu de forma heróica o seu ministério e faleceu com fama de santidade. Teve a sua beatificação no ano de 2015. Padre Donizete O Padre Donizete Tavares de Lima, nasceu na cidade de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais, no ano de 1882. Faleceu em Tambaú, em São Paulo, no ano de 1961. Ele foi um padre católico, que teve a sua vida marcada por acontecimentos extraordinários. Foi beatificado no ano de 2019. Também já contamos a história do Padre Donizete aqui no canal. Se você quiser conferir, é só clicar no card, aí no canto superior direito da tela que está aparecendo para você, que você será redirecionado ao vídeo. Bom, era isso que queríamos apresentar para vocês hoje, os 10 Beatos Brasileiros. Lembrando que alguns deles não nasceram no Brasil, mas por se mudarem no Brasil e serem erradicados no Brasil, são considerados brasileiros. Você conhecia todos os que foram apresentados? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil. Basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima, porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau.